Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor na igreja. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos fazer muito tempo. Eu não louvo esse... Eu canto esse louvor aqui, né? E hoje, de repente, eu tenho vontade. Vamos, irmão, Senhor, comendo 380? Bora. Ai, ai, ai. É grande. Glória a Deus. Sim, Senhor. Debaixo de uma unha formosa tamareira. Estamos já reservados na escuridão. As alunces lutam feitas no ceira. Se verdadeiro bate a cama. Seu coração, peraí, Deus está lindo. Pois quer que ouça e louca o seu coração. E por amor, pergunto ao Senhor perdida. O meu pai, meu filho, queres tu então. A voz de Jeová potente é ouvida. O Deus, por Deus, que ouça e louca o seu coração. O Deus, que ouça e louca o seu coração. O Deus, que ouça e louca o seu coração. O Deus, que ouça e louca o seu coração. O Deus, que ouça e louca o seu coração. O Deus, que ouça e louca o seu coração. O Deus, que ouça e louca o seu coração. O Deus, que ouça e louca o seu coração. O Deus, que ouça e louca o seu coração. O Deus, que ouça e louca o seu coração. Mas eis que ouça e louca o seu coração. E dirige esta interrogação. O fogo e a lei, a esta ouve, que ouça e louca o seu coração. Agradecer a ele, a lei, que ouça e louca o seu coração. E já deu-lhes a mamarra, tomando os seus braços sobre o carvento. Mas quando abra, não foi paraíso ao lado. O anjo do Senhor, abrindo o dedo do céu, a tua mão, a tua estreia, se amatá-lo. Porquanto eu agora sei que temo a Deus. E quem tu abra, não seus olhos de repente, tem o poder que no mato preso está. E o tomando, ofereça levemente, assim o monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente, diz o Senhor, porque fizeste esta ação. Te veras, meu Deus, farei a tua semente, e nelas as nações benditas se guardarão. O nosso exato oferece-nos com firmeza, num olhar onde é vida o ideal. Pois foi alguém que alcançou a fortaleza, os vencedores sobre o canto angelical. Ali o nosso Deus, meu Deus, o fidelidade, também santo se encheu de valor. E só teremos ao refeito da santidade, depois que formos, para onde é vida o Senhor. Qual é o sacrifício que Deus está pedindo para mim e para você desistir, não é? Louvado seja Deus, amém Deus, Jesus. Grande foi o sacrifício que Deus pediu para Abraão. Ele não se negou. Qual é o sacrifício que Deus quer de mim e de você, não é? Vamos pensar bem e vamos procurar fazer sempre a vontade do nosso Deus. Louvado seja Deus. Daqui a aleluia, Jesus, naquele grande dia, nós venhamos estar com Ele. E a senhora agradece a oportunidade, amém Deus. Glória a Deus.